Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um mini tour nessa loja que eu tive a oportunidade de visitar. Eu já fui nela algumas outras vezes, ela fica numa cidade a 110 km de distância da minha, só que eles fizeram a reforma e cresceram mais o ambiente. Tá muito grande, tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês, espero que vocês gostem. Olha só esse potinho aqui, gracinha, eu achei bem bonitinho, tava olhando aqui pra que que servia. Tinha relógio, tem seção de quadros, inclusive até uns quadros que eu vi na internet, esses aqui, aí tinham lá, né, bem bonitos. Olha só esse espelho aqui, gracinha, dourado, bem, bem fluinho assim, uma gracinha mesmo. Essa parte aqui toda de acrílico, tem vários cores e tamanhos, olha só essa pedisqueira, que coisinha linda. Eu ia pegar pra mim e comprar, né, e acabei esquecendo de pegar no final. Esse saleiro que já tem um tempo que o pessoal tá gostando, usa bastante, ele é bem bonitinho e é pesado, viu gente? A tampa é de bambu, mas o material é de louço, então ele é bem pesadinho. Olha só essa bandeja aqui, gracinha, parece com uma pedra da minha cozinha, só que tem uns pintinhos pretos, mas muito caro, 119 reais. Pra quem gosta de coisa rosa, também tinha, é muita louça rosa, várias coisas. Essa loja é completa, ela tem de tudo, nunca vi tanto prato na minha vida. Vários enfeites, decoração, pra todos os ambientes da casa. Olha só esse gatinho aqui, fofo. Mas eu tentei me controlar, né, tava querendo mostrar tudo pra vocês, mas tentei fazer o máximo possível de uma compra consciente, pra não sair comprando coisa e pra depois acabar não utilizando aqui na minha casa. Essa cor deve estar bem alta, é terracota, né? Muitos vasos, olha só que lindo. Isso aqui pra servir e fetiscos na mesa, 50 reais, né? 49,90, achei uma gracinha também. Dei vontade de comprar muita coisa, mas eu me controlei, né? Especialmente essas xícaras também de café aqui. Eu tava pensando em comprar, mas depois eu desisti, eu não tomo café, eu não chamo ninguém pra tomar café, mas eu tenho já é suficiente, né? E aqui é a seção mais luxuosa da loja. Tem muitas bandejas, taças pra várias coisas, muitos refratários, coisinhas de decoração, muita coisa bonita essa seção aqui, tá? Olha só essa bandeja. Olha, muitas tábuas, coisa pra churrasco, a panela, tudo aqui, né? Essas taças de chin, eu não lembro o preço, mas eu achei que tava em conta, acho que foi 129 o kit. Olha só que coisa mais linda essa bandeja, com esse vidro canelado. Aqui, suportes, pratos. Olha quanta coisa, gente. Dá vontade de comprar tudo, né? A gente tem que se controlar quando vai nessas lojas, porque senão a gente acaba comprando muito mais do que a gente pode e do que a gente deve, né? Olha só essa outra aqui também, bem bonitinha, eles colocaram muitas coisas expostas. Eu fiquei apaixonada nesse quadro aqui, pensei em comprar pra minha cozinha, mas eu fiquei com medo, acabei desistindo, mas eu achei ele bem bonito. E olha eu aí, toda boba. Comecei com esse carrinho, depois eu já tava com um carrinho descobercado. Olha só essa seção aqui. E aqui as bandejas, eu decidi comprar uma, mas depois de ficar avaliando bastante, eu acabei pegando um outro modelinho, que eu já vou mostrar pra vocês. Porque muita coisa é bonita, mas na hora que a gente pensa na prática da limpeza, da manutenção, ia dar muito trabalho ficar mantendo esses espelhos brilhando e ficar com o espelho embaçado é feio, né? Então tem que comprar as coisas que a gente consiga manter. Aqui o organizador de acrílico pra geladeira, inclusive vai ter vídeo no canal sobre isso. Aqui, olha só, eu fiquei analisando. E aí eu comprei essa aqui de metal, ó. Que eu achei que ia ser mais prática. Ela é bem pequenininha, fiquei meio indecisa, porque eu achei pequenininha em comparação às outras, e o preço tava elevado. Em comparação às outras também, né? Mas eu acabei ficando com ela, depois eu vou mostrar pra vocês no vídeo. Esse porta-tempero que eu tinha comprado de uma outra compra que eu fui, ainda tem o mesmo valor, R$29,90. Aqui várias plaquinhas divertidas pra colocar aí numa área gourmet, na cozinha, mas eu acabei não comprando nenhuma. Fiquei tentada, mas resisti. Deixa quando eu começar a decorar a minha área gourmet com os quadrinhos que eu já tenho aqui, pra ver se vai dar certo colocar outras coisas. Esse aqui eu achei legal pro banheiro. Não deu pra ver, passei rápido, era tipo uma banheira. A vida feliz consiste numa mente sã. Muito legal. Aí tem várias plaquinhas divertidas mesmo, pra gente poder usar nesses ambientes. Isso tudo, assim, em conta, né? De MDF, não é nada muito caro. Tinha a partir de R$12,00, se eu não me engano. Esse cantinho aqui que eles montaram. E olha pra vocês verem. Esse kit aqui, bonito, de aparelho de jantar rosinha. Não é muito meio estilo coisa rosa, não, mas eu achei bonito. Pra quem gosta, principalmente, deve achar, assim, uma fofura, né? É bem delicado. E aqui, mais pratos, gente. Prato é o que tinha nessa loja. Muita variedade de pratos, muitas cores, pratos diferentes, né? Eu achei esse mesmo muito bonito. Só que eu não quis comprar, ficar comprando prato, não, sabe? Fiquei tentada, mas depois falei, não vou levar, não. Eu quero comprar depois um aparelho de jantar completo, em vez de ficar comprando um prato de um, um prato de outro. Não fico fazendo mesa posta mesmo, então não tem necessidade. Aí aqui também eu fui na parte dos arranjos. Muitos arranjos, muitas flores. Não mostrei muito pra vocês, tentei ser breve, né? Eu ia comprar um, fiquei até, assim, interessada. Mas depois eu desisti, que eu lembrei que fica juntando poeira e não tava afim de ficar limpando planta artificial mais. Não tá fazendo sentido por enquanto eu comprar essas coisas pra minha casa, mas pra quem gosta, tem bastante variedade. E aqui, mais vasos de planta, mais vasos decorativos. Muita coisa mesmo tem nessa loja, gente. De tudo que vocês pensarem, tem aqui, viu? De tudo mesmo, tem nessa loja. Até coisa de comer, tem aqui. É que é a seção de acrílicos, tem vários organizadores. Tem pra todos os bolsos, né? Os de acrílicos são mais caros, mas os de plástico são mais em conta. Eu não comprei nada de organizador ou de geladeira aqui, porque eu fui comprar na internet. Depois, quando chegar, eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, tem muita coisa mesmo. Essa loja chama Lojão Central. Fica na cidade de Guanambi, aqui na Bahia. Eu tava querendo uma cestinha, assim, pra colocar umas toalhas no banheiro da área gourmet, mas ela tava toda esfarelando de existir. Esses organizadores nisso, se eu não me engano, era R$4,90, né? Então, dá pra comprar vários organizadores de plástico e organizar vários cantinhos da casa, né? O plástico é mais acessível que o acrílico. Tem caixas também fechadas. Aqui eu achei bem legal esses corredores, depois até de repente de não ter comprado. E muitos organizadores também te colocar em armário, em fazer, colocar mais como acrescentar uma prateleira, né? Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Kátia. Esse é o Tudo de Casa. Nesse canal, eu compartilho tudo de casa com vocês. Receita, dicas de obra, faça você mesmo, rotina de casa. Então, se você gosta desse vídeo de conteúdo, já clica no botão aqui embaixo, se inscreva pra não perder nenhum vídeo novo. E no vídeo de hoje, além de ter o passeio na loja, eu vou mostrar pra vocês também as coisas que eu escolhi, que eu decidi comprar nessa loja, que eu fui passear na cidade vizinha. Na verdade, eu fui passear, mas eu aproveitei uma carona, que a minha irmã tava levando meu sobrinho ao médico, aí eu aproveitei e fui com ela, porque na minha cidade é difícil ter as coisas, gente. É cidade interior, é pequenininha, então as coisas são bem limitadas. As lojas aqui de decoração são todas pequenininhas e lá eu achei bastante coisa, né? Se pudesse, eu ficava passeando o dia todinho na loja, mas também a área é dinheiro, porque tudo que a gente vê, a gente quer comprar, né? Mas eu tentei ser o mais consciente possível, teve muita coisa, eu fiquei namorando, depois eu desisti de comprar, porque eu tô tentando pensar mais antes de comprar. Além do gasto financeiro, de também comprar coisas que eu vou utilizar e não só comprar, vou comprar pra ficar jogada lá. Então eu vou mostrando pra vocês aí as coisas que eu comprei, a gente vai conversando um pouquinho sobre esse assunto. Vou começar por esse aqui, que eu achei bem prático. Esse aqui tá um papel toalha, mas é papel higiênico, né? Olha só a foto embaixo, tá de papel toalha. Esse suporte aqui pra papel higiênico que eu comprei, pensando pra dar de presente pra minha irmã, porque o banheiro dela tá sem papeleira, então ele ficou pequeno, e eu acho que isso aqui vai dar super certo pra colocar o papel, ao invés de colocar a papeleira. Aí ele é assim mesmo, você põe os rolos aqui, ó, no meu caso só tem um, mas cabem dois, pra ficar lá no banheiro, então acabou um, tem aqui ainda, e esse outro você coloca aqui, né? Então eu achei bem prático esse sistema aqui de papeleira, além de ser bem bonitinho, né? Todo pretinho, pra ficar no banheiro, eu acho que vai dar um charme, e ainda vai ser uma coisa útil, né? Vocês gostaram? Uma outra coisa que eu comprei foi essa jarra aqui. Eu comprei uma vez um kit com a jarra e as taças dessa linha aqui, diamante, diamonte, sei lá. Diamonde, não sei como pronuncia, mas enfim, comprei dessa linha aqui, a jarra e as taças. A jarra, por sinal, é muito bonita que eu comprei, ela tem um pé, é uma coisa assim, toda bonitinha. Só que na hora que você vai despejar o suco, gente, pra que isso? Pra que que eles fizeram? Lior! Foi da Lior, essa aqui eu não sei, é da Lior também. Então pra que que fizeram uma jarra daquela? Só é bonita. Derrama tudo. Derrama tudo que você for colocar. Tem que colocar com o maior cuidado do mundo pra não derramar, e mesmo assim, acaba derramando um pouquinho, né? Se você for despejar um suco rápido, meu Deus do céu, esquece. Esquece, mela tudo na mesa. Então só serve pra enfeitar porque eu passei vergonha quando eu fui usar aqui no jantar com os parentes, foi a primeira vez que eu fui usar a jarra e eu passei vergonha, passei vergonha, porque todo mundo ia colocar as coisas, ficava derramando, e as pessoas pensavam que eram elas que até ficavam constrangidas, né? Que não tava sabendo, mas é a jarra mesmo, por gente. Inclusive eu tinha ido na casa de uma guia, não era o mesmo modelo, essa era o mesmo modelo de jarra, mas de outra linha, né? Não tinha esse mesmo formato de desenho, e aí ela bateu, foi uma bebida, tipo vodka, com o de condensado, e morango, alguma coisa assim nesse sentido, e também todo mundo tava derramando, mas eu achei também que fosse falta de jeito, mas é um problema da jarra. Aí eu resolvi comprar essa aqui, não é tão bonita, não tem o pé nem nada disso, mas é o biquinho dela, olha o veja flor, que lindo. Tem um jardizinho aqui, mas enfim. Aí essa aqui, eu acredito que vai ser mais fácil, porque eu comprei uma de vidro sem detalhes, assim ó, e com esse biquinho mais largo, e deu certo. Então espero eu que essa aqui funcione, pra eu não passar mais vergonha e não ficar melecando, o jogo americano, as coisas que coloca na mesa, que é bem chato, tem que levantar a correia, ficar limpando as roupas, né. Comprei essa jarrinha, foi R$43,90, comprei também um avental, R$19,90, eu nem abri lá pra olhar, mas comprei esse aventalzinho, aqui, que eu vou usar. Tem que parece que tá grande pra mim, vou ter que amarrar um pouquinho lá atrás, mas é bem bonitinho, né. Ai, que gracinha, deixa eu até levantar. Olha só que fofinho, um aventalzinho, vou deixar lá na área gourmet, que eu acho que vou usar mais lá. Achei uma gracinha, sabe? Um avental, comprei vários paninhos de prato, esse aqui tudo lá pra área externa, pra área gourmet, acho que meu cabelo bagunçou. Tudo pra área gourmet, porque os panos de prato que eu tenho, eu uso aqui dentro, agora eu comprei um pra deixar lá fora. Esse aqui é de gin, super comida, né, pra quem não sabe, eu amo um gin, então, vai combinar lá, pra usar lá fora, nos momentos de lazer, com a família e os amigos. Tem outro de caipirinha, acho que tá ali dentro, com as taças. Ah, sim, eu comprei duas toalhas, que eu só tô ouvindo uma. Espera achar por aí, eu comprei duas toalhas, essa aqui foi bem baratinha, branca, que eu vou deixar também no banheiro, lá do fundo, quero fazer uns rolinhos bonitinhos, deixar essas toalhas lá, e eu comprei branca, se eu gostar depois, eu até acho que ela é macia, assim, ao toque, né? Ela é pequenininha, não é uma toalha grande, não. Olha só. E é estreitinha aqui, né? Eu comprei pra deixar lá fora, no banheiro da área, porque quando tem piscina, tem sala, tem hora que a gente resolve usar, e aí esquece a toalha, tem que ficar buscando, e aí você sempre pode deixar a toalha lá no banheiro, e também pras visitas, se alguém esquecer de trazer a toalha, e quiser usar, vai ter toalha lá no banheiro, e eu comprei branca justamente por isso, porque aí a gente pode deixar de molho na que rua, né? Na alvejante, que rua é a marca. A gente pode deixar de molho na alvejante, pra ficar sempre branquinha, e as toalhas de cor, coloridas, não é mais difícil a gente lavar nesse sentido. Mais um paninho de prato, lá pra fora, inclusive eu tenho um bolzinho aqui dentro, só que é marrom, de suas listrinhas, esse aqui é verde. Comprei essa divisóriazinha, R$19,90, foi bem carinho, na verdade. Ainda não sei o que eu vou fazer com ela, se eu vou colocar lá fora, pra colocar talheres, ou se eu vou usar no meu closet, pra colocar calcinhas, porque eu tenho dois, só que separados, é coloridos, rosinhas. A gente tava pensando em usar também, talvez esse de acrílico aqui, que eu acho que vai ficar mais organizado. Tô devendo um vídeo de organização do meu closet, logo em breve eu vou gravar, porque tá precisando. Toda hora que eu entro no closet, eu falo, não, eu tenho que organizar isso aqui. Acho que não tem uma gaveta no meu closet, que não tá bagunçada, não sei o que aconteceu, que eu baguncei tudo de vez, dessa vez. Mas, enfim, eu acho que é por isso que eu tô demorando tanto, pra gravar esse vídeo, porque eu tô imaginando arrumar todo aquele closet. Não vai ser mole não. Mas, enfim, comprei esse organizador, aí comprei isso aqui, esse escorredor de bambu, que eu não vou usar como escorredor, eu comprei pra organizar as tampas das minhas panelas, das minhas panelas aqui dentro da cozinha, porque eu tô achando que tá ocupando muito espaço, na hora que fica caindo, fica uma por cima da outra, eu acho que aqui vai facilitar. Comprei essa faquinha de tomate, pra eu também deixar lá no... na cozinha, lá de fora, que eu não tenho. Comprei esse bichinho aqui, organizadorzinho, aramado. Tô pensando, ainda não sei, foi R$7,99, de colocar... Tô devendo também, mas eu tô devendo tanta coisa, a reforma do quarto da minha mãe, tô pensando em fazer uma mini penteadeira pra ela, tô tendo umas ideias aí, e talvez eu use isso aqui lá, pra colocar os pincéis de maquiagem. A faca foi R$8,99, isso aqui foi R$17,99, e aqui eu já falei, né? Comprei esse brinquedinho, o meu cachorro, R$9,99, e comprei esse aqui, que eu achei bem carinho, R$34,90, mas eu espero que seja útil, porque eu já comprei vários bichinhos, coloca talito e cai e quebra, né? E esse aqui não vai quebrar, e ele é bem... Tá até ruim de abrir, né? É bem firme, então é a prova de criança, e eu acredito que é a prova de quedas. Aí comprei, foi R$34,90, mas eu espero que seja um investimento, um só, pro resto da vida, né? Porque ficar comprando de R$2,00, R$7,00, e ficar quebrando as coisas. Comprei essa bandejinha, que eu fiquei muito na dúvida, tem um vídeo aí, eu fiquei lá na loja olhando várias, e aí tô pensando em trocar, colocar no cantinho do café, e tirar aquela de cimento, de ar de massa, que eu fiz, e deixar essa aqui, acho que vai deixar o ambiente mais clínico. Inclusive, inclusive eu tô querendo limpar mais, aquele cantinho do café, tem muita coisa lá, tô pensando em tirar algumas coisas, até pra manutenção, aquele monte de peça, tem que ficar limpando uma por uma todo dia, né? É que nem as taças, eu vi cada bandeja, coisa mais linda das bandejas, com taças expostas, né? Que eu achei muito bonita, só que eu não tenho coragem de comprar nem montar, porque limpa a taça de cristal, que eu tô dando desicadeza, é dar muito trabalho, porque na minha casa é muita coelha, então por mais que fique bonito e exposta, né? Que eu tenho açuqueira na minha, no meu cantinho do café, se eu colocasse uma bandeja espelhada, com as taças de cristal, que tá a coisa mais linda do mundo, só que, vai dar muito trabalho pra limpar, com a cor de molde, até quando eu fizer, eu vou mostrando pra vocês. Essa bandejinha custou R$ 3,90. Achei um pouquinho cara, mas eu gostei. Comprei finalmente meu jogo de taças, ó, da Boa Boinha, essas aqui são de vinho, eu tenho a de gin, e tenho a de espumante, ou de champanhe, de cristal, só tava faltando a de vinho, que eu contei pra vocês que eu comprei de champanhe, de vinho, e de, é... Como é que é o nome? Martini. E aí chegou quebrado, eu devolvi nas americanas, e aí acabei não querendo mais comprar na internet, por conta do medo de chegar quebrado. Aí eu comprei da outra vez que eu fui nessa loja, eu tenho vídeo aqui no canal, eu comprei a de champanhe, dessa vez eu comprei a de... Enfim, ó. Que eu achei muito bonita, essa aqui é bem longa, a... A... Ai, como é que é o nome disso aqui? Essa parte aqui é bem longa, e eu gostei demais dela, muito leve, gente. Hum... Faz tempo que eu tomei um vinho. Vou aproveitar. Essa aqui seria pra vinho branco, a de vinho tinta é um pouco maior, de 550, mas eu não preciso ter taça pra copa, todo tipo de vinho, porque eu não sou especialista, né? Então eu comprei essa aqui, porque eu achei melhor. Geralmente vinho a gente não ancha tanto copa, não queria uma taça muito grande, então acho que fica até melhor pra beber e pra segurar. Eu fiz alguns testes na loja, eu fui tirando das caixas das taças e simulando aqui beber, e eu achei que essa aqui foi a que ficou mais confortável. Comprei... vários bichinhos desse aqui, de essência, R$ 9,99, de citronela. Comprei quase tudo de citronela, só tem um, tem depois de outra coisa. Citronela... Comprei isso aqui, porta-cordimentos, com essa tampinha aqui de cortiça, foi R$ 14,99, eu tô pensando em usar pra colocar sal. Minha vaselinha de sal tá bem feia, é de plástico, é uma vaselinha comum, e esse aqui eu achei bem bonitinho. Vem com a polinizinha aqui. Pode deixar aqui, ó, e colocar o sal, achei que vai ter que ver da direitinho. E é de vidro. Aí eu comprei vários potinhos desse aqui, de R$ 7,99, a intenção é ter pra quando eu chamar mais pessoas, fazer caldo, isso aí tem pra servir, né, como porções, tiver mesmo a gente, ou a gente espalhado em vários cantos da casa, fazer as porções pra servir, mas principalmente pra tomar caldo. A gente tem aqui, eu já tenho... Acho que deve ter umas seis, só que de tamanhos diferentes, tipo, duas de um tamanho, duas de outra, e por aí vai, né, uma hora e duas muito pra fazer porção de frutas, ou quando a gente toma caldo. Só que se eu chamar mais pessoas, aí não tem suficiente tamanho maior. Eu peguei essa aqui em média, não é a maior de todas, mas também não é tão pequenininha, cabe cerca de 200ml, se eu não me engano. não tá falando aqui não, mas eu acredito que é esse, em torno de umas 200ml, 250ml de líquido aqui dentro, né, então, comprei várias iguais. Olha o paninho de prato que eu falei, ó, esse aqui é de porquinho, bonitinho também, deixa lá pra área do fundo, e o de caipirinha, mais potinho, e o de caipirinha tá aqui. Bem alegrinho também, pra usar como pano de prato, lá na área do meio. Aí comprei mais dois potinhos diferentes, esse aqui tem umas texturazinhas, uma estampadinha com textura, esse foi R$ 8,99, aí eu comprei dois, e mais potinhos brancos e base. Comprei sete potinhos, desses aqui brancos, eu já tenho um, desse aqui igual, um pouquinho maior, em casa, que fica oito, e tem de tamanhos diferentes, né, então, no total, deve ter aí, desses tamanhos grandes, em torno de uns 12 potinhos, já dá pra chamar umas 12 pessoas, pra tomar caldo aqui em casa. E eu comprei vários potinhos desses pra caldo, que eu tô querendo fazer, chamar sempre, tipo, toda semana, chamar um grupo de amigos, um grupo de pessoas, pra vir à minha casa. E se a gente for chamar sempre, só quando a gente fizer um jantar mais elaborado, ou churrasco, sai muito caro, aí a gente acaba chamando menos vezes, as pessoas na nossa casa. E no fim das contas, eu penso que o que conta, não é o que você vai comer, mas é a companhia ali, né, mas é lógico, a gente tem que servir alguma coisinha. Então, eu tô pensando em fazer, inclusive eu vi, vou deixar aqui, pra cima de uma coisa, linda uma petisqueira, e eu falei assim, depois eu vou olhar outras coisas, depois eu volto e pego, e eu acabei esquecendo. Então, a intenção é fazer ali, uma tábua de frio, uns petiscos, umas coisinhas assim, mais em conta, com amendoim, com coisa assim, diversificada, de entrada, pra comer, conversar, bebendo com os amigos, e depois servir um caldinho quente, né, mas agora a gente tá entrando, numa época que tá mais frio, agora vai entrar no mês de junho, né, então, ter um caldinho, tomar um caldinho com os amigos, eu acho muito gostoso, com a família, e é uma coisa também, que não dá tanto trabalho, fazer um caldo, agora fazer uma refeição completa, pra muita gente, dá muito trabalho, a gente fica tão cansada, já imaginando como que vai ser, que acaba até desistindo, tá chamando, então a intenção é essa, né, comprei vários potinhos, pra você tá sempre chamando pessoas, em casa, pra fazer esse tipo de refeição, que eu acho que vale a pena, o importante é tá ali, junto, conversando, trocando ideia com as pessoas, tá mais um paninho de prato, eu já tenho um desse marrom, eu comprei outro, eu gosto desses paninhos, eu não tô falando os preços dos paninhos, né, esse aqui, R$ 9,99, e esse estampado, foi, eu acho que tava sem preço, é, que eu abri o saco lá, novo, pra poder pegar, mas se eu não me engano, foi esse valor também, de R$ 8,90, ou R$ 10, uma coisa assim, aqui um difusor, então esse aqui de morango, o resto é tudo de citronela, e a toalha tá aqui, ah, porque tem uma travessa, aqui os paletinhos, ó, da decência, que tirou, pra poder colocar na caixa, e aqui foi o refratário, que eu comprei também, branquinho, tamanho médio, custou R$ 49,90, achei bonitinho, e a outra toalha branca, que eu comentei com vocês, foram essas as compras, não foi tanta coisa assim, mas tinha muita coisa na loja, eu me segurei, pra não comprar, tinha cada prato lindo, inclusive, eu penso muito, que um dia eu quero montar, um jogo, de aparelho de jantar, eu não encontrei uma assim, que eu gostasse demais, e, vou pensar direitinho, que eu quero pra comprar uma vez só, não quero ficar comprando, um prato de um, outro prato de outro, e depois vou, eu não fico fazendo mesa posta diferente, tentadas comemorativas, essas coisas, pra ter muita louça, e eu quero uma coisa básica, mais elegante, que fique bem, em várias ocasiões, e aí, só trocar o bichinho do guarnanapo, porque eu nem tenho guarnanapo ainda, mas quando eu tiver, né, então, não comprei nada de prata, apesar de ter visto, cada coisa linda, consegui me segurar, e não comprei, porque eu quero pensar aí, quando eu for montar, eu ir com calma, escolher tudo, e ter o dinheiro, sem ficar assim, também pensando, comprar uma coisa mais barata, comprar o que eu gostar, independente do preço, né, mas espero que vocês tenham gostado, das minhas comprinhas, do vídeo, de como ficou, se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e até o próximo vídeo,